A notícia que está da conta, o recado que os americanos falaram para aprender, então ninguém está a suscitar comentários e preocupação a nível de Guiné-Bizão. Não é um encontro com o jornalista Lassana Kassama, ouvindo comentários de guinianças, analistas e que lhes de lei sobre esse assunto. Enquanto uns questionam a pertenência da oferta, outros duvidam da capacidade das autoridades nacionais em colaborar com Washington na detenção ou condenação de António Jai, antigo chefe de Estado, maior general das Forças Armadas, acusado do tráfico internacional de droga. Lésio Monteiro, jurista e analista político, considera que a oferta da administração norte-americana coloca as autoridades guinianças numa situação delicada. Por um lado, se não colocarem, pelo menos para traduzir o visado à justiça a nível interno, estarão a colocar numa perspectiva de confronto com os Estados Unidos de América. E não estou a ver, no meu ponto de vista, o governo atual a entregar para os Estados Unidos de América o general António Jai. Uma outra leitura vem do jurista e analista político François Dias. Neste caso, não existindo um pedido de solicitação, de extradição, estamos perante uma situação de ausência de condição de colaboração para que se possa analisar. Mas isso, tem que haver esse pedido e esse pedido chegar através da via diplomática e tem que ser encaminhado no Ministério de Justiça, que o encaminha para os tribunais para decidir se há condições ou não para a extradição. Tratando-se de um cidadão nacional, o artigo 43 da Constituição da República consagra expressamente que, em caso algum, é admissível a extradição ou expulsão do território nacional, um cidadão nacional. Segundo um comunicado divulgado ontem pelo porta-voz do Departamento dos Estados Unidos de América, citamos, António Jai liderou uma organização criminosa que participou ativamente no tráfico de droga na Guiné-Bissau e na região durante muitos anos, mesmo enquanto chefiava as Forças Armadas guinianças. Fim de citação. O analista político François Dias fala, entretanto, do papel que cabe às autoridades guinianças, neste caso em concreto. É óbvio que um país como a República e Guiné-Bissau, por mais pequeno que seja, deve interpelar imediatamente os Estados Unidos, porque esta situação é, de facto, pericletante. Exige que haja uma resposta para que, novamente, não venham a haver senhores raptores. Por sua vez, Leandro Montero faz uma leitura alargada da posição do Departamento do Estado norte-americano. No meu entender, visa, por um lado, demonstrar o contínuo engajamento dos Estados Unidos no combate ao comércio transnacional da droga, e, por outro lado, também visa, numa perspectiva preventiva, travar o suposto aumento desta prática. A oferta de 5 milhões de dólares por detenção de António Jai, antigo chefe do Estado-Maior e general das Forças Armadas de Guiné-Bissau, por parte dos Estados Unidos, domina a atualidade em Bissau. Lá, sana, caçamá com a notícia de Estados Unidos da América, que fala dinheiro, 5 milhões de dólares, para quem que prende António Jai. Sim, afirma, a verdade sem fronteiras. Também, para o assunto de crime caram, notícias de crime caram política, para candidatos a sexto congresso ordinário de Partido Canovação Social, denunciar em carta aberta um suposto assalto para arrombamento colhado, dia 10, 10 mês, na Gabinete de Comunicação dos partidos, sem conhecimento do secretariado e ploro, e nem consentimento de fiel de porta na Quilcão. Com a intenção de retirar cartões de militantes por indivíduos ligados à candidatura do Alberto Nambaia e que os cartões estão sendo distribuídos nas regiões pelos coordenadores regionais aos pretendidos militantes visados, o que, segundo dizem os pré-candidatos, constituir um crime de fraude eleitoral. Na carta aberta que a CFM teve acesso hoje, os cinco assinantes, nomeadamente Domingos Coadense, Retório Biote, Augusto Poquena, António Artur Senha e Florentino Mendes, não aceitam a eleição de delegados ao Congresso nas bases por lista, mas estão só por nomes de candidatos interessados ou por consensos locais por existir coordenadores que começam a listar nomes de mulheres, filhos e demais familiares em prejuízo dos reais e superiores interesses do PR e ANC. Tudo isto por causa de emissão de novos cartões de militantes que estão a ser distribuídos localmente. Os pré-candidatos acima mencionados informam que aceitam somente as candidaturas depositadas até o passado, dia 16 do corrente, porque, segundo dizem, nada justifica a abertura de um novo processo ou continuação do anterior e recusam ainda as indigitações de coordenadores regionais e setoriais nos postos de diretores de campanha de Alberto Nambeia e consequente escolha por estes de membros locais de COC. Por fim, os pré-candidatos ao 6º Congresso Ordinário do Partido de Renovação Social exigem à Comissão Organizadora do Congresso a observância estrita e integral da lista de membros do Conselho Nacional depositadas, assim, no Supremo Tribunal de Justiça como delegados de pleno direito ao 6º Congresso. Mas, meu nome é Barico, notícias sobre o Congresso de PRS com essa citação, candidatos, entre eles, com o sinadocumento, é falar com o gabinete rombado, domingos, com a Désser Torbiotti, Augusto Pocna, Arthur Sanhá, Florentino Mendes, a denúncia, num carta que escreve para toda a gente sobre essa denúncia de Cuma e tem assalto e arrombado porta do gabinete de comunicação de partido, sem conhecimento do secretariado de PRS. Sim, afiado. É verdade, sem vontade. E é verdade, não na fichal, é assim, soma também semana, e não faltando 24 minutos com 11 horas da noite. A hora que é assim, não aticiona a recuperação, que é como a Bopiá, não é, assim, não são? O presidente, eu vi a G.C. Domingos, Simões Pereira, considerar Carlos...